E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, muito obrigado por tudo, vocês estão imitando, estão ajudando demais o canal galera, tô feliz demais, então eu gostaria de pedir pra você ainda que não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like, você que já é inscrito também, deixar o like, compartilhar, valeu, apoia o canal, continua apoiando o canal, muito obrigado mesmo, galera também gostaria de pedir pra vocês passarem no canal do meu camarada, ós sinistro, o cara é sinistro mesmo, gente boa pra caraca, tá postando last day também no canal dele, o link vai ficar aqui na descrição, conto com o apoio de vocês lá, vai lá no comentário lá, hashtag tubarão, beleza, dá essa força pro camarada lá, valeu? Então galera, qual é a ideia aqui galera, qual é a ideia? Eu tô pensando em invadir a floresta 3, pra ir atrás dessas parada nova que lançaram aí, né, entendeu? Umas paradinhas novas que lançou, pra gente tentar buscar aí, pra poder a gente ficar porra sinistrão, beleza? Vamos ver aqui os projetos aqui, ó, a gente precisa de barra de alumínio, a gente precisa de, de, como é que se diz? De fio também galera, tem essa paradinha aqui, ó, é bauxita, né, bauxita, acho que é assim que se fala, bauxita, beleza, vamos ver aqui se a gente consegue um packzinho de, de cenoura, beleza? Tem cenoura aqui, vamos jogar pra cá, beleza, vou com dois packs de cenoura galera, vou, vou bonito na parada, vou bonito na parada, pega aí que é uma paradinha aqui, ó, vamos beber essa água aqui, ó, vamos usar, usar, aí, perdi uma garrafinha de bobeira, dei mole galera, dei mole, perdi uma garrafinha de bobeira, tô, tô cheia ali, então vamos esvaziar nossa, nossa mochila aqui galera, vamos esvaziar com as paradinhas que tem aqui, beleza, vamos jogar tudo, vou com a machadinha aqui, né, vamos jogar tudo pra cá galera, tudo pra cá que, que aqui a gente não precisa de nada, vamos jogar aqui, vamos comer essa frutinha aqui, vamos comer essa frutinha, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui não dá pra jogar nada, vamos ver aqui, ó galera, vamos ver aqui, aqui dá pra jogar, ó galera, dá pra jogar madeira pra cá, acho que eu vou com esse porrete aqui galera, acho que eu vou com esse porrete aqui também, tô com a machadinha na mão aqui, vou tirar ela, vamos lá, vamos pegar um equipamento mais da hora aqui galera, pra invadir aqui, ó, tem, essa aqui dá 35 de dano, e essa aqui dá 30, ó, vamos com a, vamos fazer o seguinte, vamos com duas, essa daqui, e essa daqui, valeu, vamos com essas duas aqui, vou jogar minha, essa aqui dá quanto de dano, 17, isso aqui dá quanto, 14, vou assim, vou assim galera, vou assim, pra gente ver qual vai ser, vou fazer o seguinte, vou levar essa pistolinha aqui galera, eu quero invadir lá, vou fazer o seguinte, vou levar essa pistolinha aqui, porque se vier aquele palhaço lá atirando na gente, né galera, aí já viu né, se vier a parada atirando na gente, a gente tá bonito na fita aí, galera, então vamos partir com tudo galera, vamos partir com tudo agora, vamos que vamos, galera, o vídeo vai ficar longo, mas a gente, deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se inscreve no canal, valeu, conto muito com o apoio de vocês, conto mesmo com o apoio de vocês, tomara que não venha aquele bicho gigante, né cara, tomara que não venha aquele bicho gigante aí, ó, beleza, vamos lá, gastar 33 aqui, e vamos que vamos galera, vamos ver se a gente achar aquela parada lá, aquela é, bauxita, acho que é assim que se fala, aquela desgraça lá, ver se a gente acha de repente um, uns equipamentos da hora aí, beleza, porque aqui vai ser osso, aqui vai ser difícil, então vamos concentrar aqui galera, vamos concentrar aqui, porque não é todo dia que a gente consegue invadir essas florestas não, hein galera, porque aqui a gente tem que tomar cuidado com os verdinhos, né, com os verdinhos, suja a gente, cara, e quebra firma mesmo, quebra firma, então vamos lá, vamos lá devagarinho aqui, ó, vamos quebrar nada, vamos matar eles primeiro, depois, não, vamos vendo essas paradas aqui, tiver sozinha que a gente pega e já quebra logo, né, vai que tem a bauxita logo de cara aqui, acho difícil, né, mas pode ser que tenha, né, pode ser que tenha, vamos quebrar logo essa daqui, beleza, tem um ali, logo um ali pra gente pegar logo ali na nossa frente ali, ó, ó, vamos ver se veio, não veio porra nenhuma, beleza, um aqui por trás aqui, ó, tá vendo, ó, já é o gigante, já é o grandão, o gordãozão, vamos lá, vamos arrebentar ele logo aqui, ó, show, beleza, show, mete o pé, ó, beleza, hi, 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 moleque, vai dar nem pro cheiro, dá nem pro cheiro, toma, raiva a cabeça dele aqui, galera, ó, veio, 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 vai lá, arrebenta ele, mete o pé, hum, travou aqui, galera, travou, já vamos comer uma paradinha aqui, beleza, o que que tem, opa, o cartão A, corda, no corda, não sei se eu pego, vou pegar a corda, galera, vou pegar a corda que precisa daquele equipamento ali, beleza, então vamos lá, galera, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, show, show, aí vem outro grandão lá, hein, galera, vem outro grandão lá, beleza, arrebenta ele aí, arrebenta ele ali, hi, 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 moleque, por enquanto tá fácil, mete o pé, boa, nem deixou levantar, nem deixa levantar, arranca a cabeça dele, arranca a cabeça, explode o coração, ah, moleque, come aí de novo a paragem aí, que dá 20 de vida mesmo, vamos quebrar essa parada toda aqui, hein, galera, A gente vai quebrar e vai matando o zumbi que for aparecendo, beleza, então vamos que vamos, galera, vamos que vamos, quem sabe aparece a bauxita aí, tá vindo outro, beleza, show, mete o pé, pega ele, já era, subi de nível, hein, galera, nível 66 junto com vocês aí, hein, top demais, galera, top demais, olha a parada ali no mapa ali, tá vendo ali? Rapaz, eu nunca tinha visto isso não, ó, ah, não, é eles mesmo, porra, tubarão, tá louco, tubarão? Pera aí, ó, quebra aí, ó, quebra aí, ih, rapaz, vamos ver se veio alguma bauxita aí pra gente, galera, vamos ver, não veio não, ih, olha lá, rapaz, o ruim é isso, hein, galera, o ruim é isso que você, porra, se distrai um pouquinho, já era, eles vêm com tudo, na traíra mesmo, Tomara que não venha aqueles boots, galera, com arma, né, cara, aqueles boots com arma, a gente tem que meter o pé, que eles aplicam com força na gente aí, frutinho aqui, beleza, vem aqui devagarinho aqui, vamos na caixinha aqui, ó, arranca ele, show, mais um, ih, tá fácil, galera, tá fácil, ó, beleza, rapaz, tá bonito aqui, galera, vamos ver o que vem aqui pra gente aqui, isso aí, nossa arma tá bem ainda, tá bem na fita, opa, opa, aí, ó, no automático aqui, tá? A armadilha é sinistra, hein, galera, beleza, que arma top é essa, hein, vamos comer uma paradinha aqui, vamos comer as frutinhas que eu peguei, beleza, show, cadê? Vamos ver o que tem aqui, rapaz, olha o que tem aqui, pô, nem vou pegar essa parada agora, nem vou pegar, vou deixar aqui, aí, ó, isso que é foda, fica aqui na parada aqui, ó, pegou na gente, que sacanagem, sacanagem, tá maneiro, tá maneiro, vamos ver aqui a caixa aqui, que vem aqui na caixa, ó, Ampliador de sinal, show de bola, veio a parada de comida aqui, vamos comer com essa paradinha aqui, ó, ó, pega ele, pega ele, boa, já era, galera, tá muito fácil aqui por enquanto, por enquanto é muito fácil, vamos pegar esse, vamos pegar o gordão por trás, galera, vamos pegar o gordão por trás, vamos pegar logo ele aqui, ó, Tomara que não chame a atenção daquele outro, chamou, galera, chamou, já era, vou ter que deixar aqui, ih, opa, quer morrer? Vamos lá, vamos correr pra cá, vamos trazer ele pra cá, beleza, ih, opa, veio mais, galera, veio mais, ih, não, esse aqui tá com arma, vou meter o pé, galera, tá com arma, vou meter o pé e volto, usar malandragem, galera, sempre fica na ponta das paradas aí, pra não dar mole e não morrer, hein, galera, viu aí? Eu tava com arma, tinha mais dois zumbis ali, a gente ia morrer, ó, tem até a caixa de evento pra gente depois, hein, galera, tem a caixa de evento aí, mas depois a gente vê o que faz, depois a gente vê o que a gente faz nessa caixa de evento aí, vamos voltar aqui, que é o nosso objetivo aqui, é tentar pegar a bauxita, né, galera, a bauxita, vamos lá, o vídeo vai ficar longo, vai ficar longo, mas merece, hein, galera, merece, vamos ver, ó, beleza, show, pega ele aí, ó, mete o pé, boa, isso, pronto, já era, já eliminamos os dois, corda, e beleza, show, tá bonito aqui na fita, agora tem que ficar esperto aí com, ah, tô já, que isso, ah, então vai, já tô fedido mesmo, partiu no meio, malandro, no meio mesmo, galera, no meio, vamos lá, vamos com tudo, rapaz, será? Vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui, rapaz, que isso, a gente não pega uma bauxita, galera, vamos lá, quebrou aqui, ó, vamos ver aqui, ó, não tem bauxita nenhuma aqui, ih, rapaz, não tem, só tem machadinha, não tem nem como fazer, ó, não tem nem como fazer a machadinha aqui, ó, tá vendo? A gente precisa de pedra, vamos pegar a pedrinha aqui, beleza, pega outra pedra aqui, o wi-fi caiu, galera, será? Será que o wi-fi vai cair mesmo? Vai trollar a gente? Olha isso, beleza, show, já era, arranca a cabeça dele, que aqui é tudo nosso, vamos lá, aqui tem uma madeirinha aqui, galera, tem uma madeirinha aqui, vamos pegar aqui, ó, que tem madeira aqui, a gente pega da arvorezinha aqui, beleza, vamos lá, logo de frente, logo, arranca a cabeça dele ali, que... Ih, moleque, caraca, que isso, hein, quase que eu morro aqui, hein, galera, ih, na mão, na mão, na mão, vamos na mão, show, vamos comer aqui, galera, tem que ficar esperto na parada aí, eu não posso morrer de bobeira, hein, não posso morrer de bobeira, beleza, beleza, vamos ver aqui, show, rapaz, tá bonita a parada, tá ficando bonita aqui, hein, galera, tá ficando bonita aqui, ó, Vamos fazer uma machadinha aqui rapidão e vamos quebrar aqui, nosso objetivo aqui é a bauxita, né, galera, a bauxita e vamos ver se a gente consegue alguma coisa, né, vamos lá, vamos lá, vem pra cá que tem mais, ó, rapaz, cara, é muito difícil, muito difícil mesmo, o wi-fi tá querendo trollar a gente, hein, galera, toda hora tá aparecendo sinal ali, vamos lá, beleza, ih, moleque, não vai aparecer bauxita aqui pra gente, vou pirar, hein, galera, vamos ver, nada, nada de bauxita, cara. Estamos limpando tudo que tem direito aqui e não venha desgraça, cara. Galera, eu vou acelerar o vídeo aqui, valeu? Tchau, tchau. 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 aqui galera, então o vídeo de hoje vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês tamo junto, abração, fui!